Presidente, gostaria também de cumprimentar a SIPP em nome do Partido Comunista Português e de ser algumas considerações sobre a proposta de alteração ao Código de Trabalho, hoje aqui em discussão. Nós entendemos que a proposta de alteração ao Código de Trabalho representa um retrocesso civilizacional na legislação laboral. Entendemos também que esta alteração à legislação laboral nada tem a ver com o déficit ou com a dívida externa e representa antes um ajuste de contas com o 25 de Abril e o que representou do ponto de vista da emancipação do povo português a conquista de direitos dos trabalhadores. Entendemos também que, e apontamos como muito grave o facto de não existir uma única medida no que diz respeito à valorização do trabalho e dos trabalhadores e em contrapartida um conjunto de medidas que fragilizam a relação entre os trabalhadores e as entidades patronais. Entendemos que a eliminação de um conjunto vasto de comunicações à autoridade para as condições de trabalho tem como objetivo a facilitação, sim, da violação da lei e permitir o agravamento ainda maior da lei da selva nas relações laborais e condenamos, por exemplo, o fim da obrigatoriedade no envio dos mapas dos horários de trabalho. Entendemos também que a perspectiva de embaratecimento, liberalização e facilitação dos despedimentos em nada vai resolver o problema do desemprego e, de forma muito contrária, agravará ainda mais esta realidade, acrescendo ainda a dificuldade que constitui o roubo na indenização a que os trabalhadores têm direito. Dizer também no que diz respeito à alteração das regras do despedimento por inadaptação e por extinção do posto de trabalho, nós entendemos que o alargamento da subjetividade e da arbitrariedade que constitui esta medida, entendemos que é muito grave, constituindo um poder desmesurado nas mãos do patrão, o poder para despedir quando e quem quiser. Entendemos também no que diz respeito ao despedimento por extinção do posto de trabalho, que a definição de critérios escolhidos pela entidade patronal e o fim da obrigatoriedade na colocação do trabalhador em posto de trabalho compatível, mesmo que ele exista na empresa, constitui também um aspecto muitíssimo negativo, bem como o despedimento por inadaptação ser fundamentado em redução da produtividade ou da qualidade do trabalho prestado quando estas mesmas concepções são definidas pela entidade patronal. Entendemos também no que diz respeito ao embaratecimento dos despedimentos que a redução da indenização, no caso de 30 dias para 20 dias por cada ano de trabalho, com um limite de 12 anos, representa também um aspecto muito negativo. Entendemos ainda que a possibilidade da indenização passar a ser, em vez de 20, de 8 a 12 dias de indenização por cada ano de trabalho, também, de forma alguma, resolve o problema dos direitos e do reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Entendemos também, por isso, que o que está em causa não é medidas efetivas de combate ao desemprego, mas, antes que isso, o agravamento da precariedade e o agravamento da exploração e do empobrecimento dos trabalhadores e a substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. No que diz respeito aos horários de trabalho e à perspectiva de imposição do banco de horas individual e grupal, nós entendemos que representa um retrocesso muito grande na conquista dos trabalhadores no que diz respeito às 8 horas e entendemos também que hoje esta realidade, que é uma realidade generalizada a muitas empresas em que os trabalhadores já trabalham para lá do seu horário sem receberem um tostão, por isso, nós entendemos que esta perspectiva é uma perspectiva profundamente negativa. Ainda no que diz respeito ao aumento do horário de trabalho, nós entendemos como muito negativo o impacto que isto tem, inclusive é na saúde e na segurança dos trabalhadores, pelo que representa, de facto, uma possibilidade grave de agravamento do aumento do risco de acidentes de trabalho. Aliás, um estudo do próprio Ministério do Trabalho comprova, de facto, que o alargamento da meia hora de trabalho para além das 8 horas aumenta em 64% o risco de acidentes de trabalho. Entendemos também que a contabilização das pontos como férias, a redução em 50% do valor paga título de trabalho suplementar, bem como a eliminação dos 4 feriados e da majoração de 3 dias de férias aos trabalhadores que não faltem, constitui um roubo no direito dos trabalhadores ao lazer, ao descanso e até a articulação entre a vida pessoal e a vida profissional. E entendemos também que pelo conjunto dos impactos que estas medidas prevêem, o que se pretende, em síntese, é trabalhar mais e impor o aumento do horário de trabalho por menos salário. E, portanto, nós entendemos que a realidade portuguesa de salários de miséria em 400 mil trabalhadores ao fim do salário mínimo nacional vivem abaixo do limiar da pobreza, em que a precariedade é uma realidade dos nossos dias. Entendemos que estas medidas não vão resolver em nada o problema da economia e do crescimento económico e, pelo contrário, vão constituir um agravamento brutal das condições de vida dos trabalhadores e da larga maioria do povo português, sendo que, com especial incidência, estas medidas, tendo por igual um impacto brutal na vida dos trabalhadores, vão ser, sobretudo, as mulheres trabalhadoras as mais afetadas por estas medidas, designadamente pelo aumento do horário de trabalho. Só para terminar, gostaria também de dizer que, não menos importante, um ataque também brutal que esta proposta de lei prevê, que é o ataque à contratação coletiva, entendendo a nulidade dos contratos coletivos de trabalho, se estes se forem mais favoráveis para os trabalhadores em caso de medidas concretas. E, portanto, nós entendemos que o problema do país não são os direitos dos trabalhadores, muito pelo contrário. A conquista dos direitos dos trabalhadores foi um processo que integrou exatamente, inclusivamente, a luta pelo próprio regime democrático e, portanto, nós entendemos que o que seria necessário era a criação de emprego com direitos, a valorização do trabalho e dos trabalhadores e não medidas deste tipo. Aliás, tendo até a oportunidade de ouvir as suas palavras iniciais no que diz respeito às questões da retoma do crescimento económico, não podemos deixar de assinalar que, mais uma vez, por força de imposição de um pacto de agressão da Troika, se bem que PS, PSD e CDS assinaram, nós temos, mais uma vez, por força dos custos de trabalho, a degradação das condições de vida da larga maioria do povo português, enquanto que aspectos concretos e fundamentais no que diz respeito aos custos de energia e ao financiamento das pequenas e médias empresas, sendo elas as que mais criam emprego, nós não temos qualquer medida deste tipo. E, portanto, nós entendemos que este cenário e estas medidas propostas em sede da proposta de lei 46 representam um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e, portanto, era também este conjunto de informações que aqui gostaria de deixar.